Em tempos de aplicativos de namoro na internet, um aposentado aqui de Belo Horizonte preferiu apostar nos métodos antigos para encontrar um amor. Ele colocou cartazes pela cidade. Se você se interessou, fique bem atenta, porque o candidato, gente, a marido é exigente e sabe bem o perfil da namorada que procura. Veja só. Olá, você ligado na tela da TV Alterosa, está começando mais um programa Em Nome do Amor. Vamos conhecer, então, o nosso pretendente do dia. Quando a solidão aperta, chega o tempo de recomeçar. Sempre existe o perdão e uma nova razão para sonhar. O que você precisa é amor. Meu nome é Mário, procuro uma mulher solteira de 20 a 54 anos, de 1,70m, 60kg, morena, tem situação financeira boa. Mário disse que já namorou, mas que está solteiro há cerca de 10 anos. Cansado de esperar por um grande amor, Mário decidiu investir em uma tática inusitada. Mesmo nos tempos de aplicativos de paquera, o solteirão prefere se manter na era analógica. Ele passou a colar cartazes na região do bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. Eu sou fã da Paula Fernandes, né? Eu sou exigente, eu criei uma mulher assim, um artista, né? Vai se entregar pra mim Como a primeira vez E olha, nós da equipe do Em Nome do Amor, decidimos ir além nesse caso, viu? Decidi pegar um cartaz dele e vir aqui nas ruas de Belo Horizonte e tentar agilizar aí esse processo dele arrumar uma namorada. Será que a gente vai conseguir? Bora lá agora. O que você precisa é amor. Tá disposta? Vão lá conhecer o Mário? Nada, sou casada, não posso. Vocês estão dispostas? Estão querendo conhecer alguém? Eu não, porque eu já sou casada. E aí, tá disposta? Não, ele tá com muita exigência. Pois é, Mário, né? Vai ter que continuar colando os cartazes aí pra ver se vai conseguir uma namorada aí, porque tá difícil, viu? Dez anos ainda, mas vai acontecer. Mário, fica tranquilo que sua namorada vai te ligar aí, quanto menos esperar, viu? O que você precisa é amor.